Música Começa hoje a Mostra de Educação e Diversidade organizada pelo Departamento de Educação da UEL. Mais informações com a repórter Soraya Barros. A primeira Mostra de Educação e Diversidade vai ser realizada aqui no Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. O evento tem foco no Dia da Consciência Negra, que vai ser comemorado amanhã. Eu estou com a organizadora do evento, a professora Simone Moura. Professora, quem vier aqui vai encontrar o que na Mostra? Bem, essa Mostra é resultado das provocações que foram geradas durante o ano letivo da disciplina de Educação e Diversidade com os alunos do primeiro ano de Pedagogia. E o que a gente vem tentando mostrar aqui hoje é uma discussão que é atual, que ainda está presente o preconceito nos livros didáticos. Então, assim, isso é fruto de como que ainda está sendo veiculada a imagem do negro, embora a gente saiba que nós temos aí a Lei 10.639, que vem dizer exatamente da importância de trazer essa conscientização. Mas quem vier aqui vai conseguir perceber que nós ainda temos livros didáticos circulando de 2011, trazendo imagens totalmente distorcidas, marcadas ainda por um processo de coisificação. E que eu acho que, na verdade, a questão do dia 20 de novembro, que é como você mesmo coloca, Dia da Consciência Negra, ela não se restringe somente a um momento, a um dia, né? Mas isso faz parte de todo o processo. Como que isso vai ser exposto ao público? O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar imagens que demonstram isso que a gente veio construindo com relação ao preconceito, aos estereótipos, ao estigma. Mas também não só a parte, né, essa negatividade. Quer dizer, há também avanços. A gente não pode ficar só marcado por esse momento tão ainda nefasto, né, que está presente na nossa sociedade. Eu quero que as pessoas venham aqui para ver coisas bonitas, para também pensar sobre isso e, inclusive, deixar suas impressões. Porque a gente está deixando um espaço para que as pessoas, depois que circularem pela mostra, deixem aí uma manifestação daquilo que, de certa maneira, esse momento suscitou. E quem pode participar da mostra e quem tiver interesse, como deve fazer? Olha, a mostra é aberta, ela não tem, assim, nenhum pré-requisito de inscrição. Ela está aí nos corredores. O objetivo era isso mesmo. Quer dizer, é aberto. Quem quiser está vindo, quem estiver passando. Eu sei que vão ter curiosos. As pessoas, às vezes, não sabem direito o que está acontecendo. Mas é exatamente para acolher a diversidade de olhares.